Vamos lá pra mais um vídeo de COD Mobile, hoje estarei tentando a sorte na roleta visão dobrada. Tem duas armas lendárias aqui rapaziada, começamos aí com a KN44 espectro de cores. Cara, arma linda demais, porém eu já tenho uma KN44 lendária que eu acredito que é mais top do que essa daqui, então meu foco não é a KN44, mas sim a GKS Unicórnio Tático. GKS aí, muito top rapaziada, quando essa arma lançou tava todo mundo jogando com essa arma e que conseguiu pegar ela, é muito top e é uma arma lendária né. Eu vou tá pegando uma dessas duas né, mas o meu foco seria na GKS, torço pra ela vir primeiro. Tem o personagem Ré com o Sentinel aqui, eu não peguei ele também. E a ICR1, ICR1 muito bonita essa espectro de cores, eu acho ela linda. As outras recompensas eu tenho tudo rapaziada, o Splay, o cartão de visitas, a mochila, a faca, a MW11 e a granada. Os que estão escrito recebido, não tem como eu ganhar eles novamente. Os que estão escrito obtido, eu posso pegar eles, porém eu vou receber reembolso de CP. O meu foco nessa roleta é uma arma lendária, tá rapaziada? Então vamos lá, torço aí pra mim a GKS, certo? Então, praticamente eu dei 4 giros aqui e tenho 2 itens, vamos lá. Tenho 4.000 CP redondo, primeiro giro 200 CP. Peguei reembolso na mochila, aí me quebra hein. Poderia ter sido mais CP, hein. 320 CP, sexto giro praticamente. Pô, poderia dar reembolso lá pra cima, né velho? Agora 520 CP, rapaziada. Vamos embora. Só tá faltando os 4 itens, tomara que venha o lendário. Ah! Personagem Recon. 1.100 CP, oitavo giro. Quer ver que vai vir a ICR? Ah, moleque! Que sorte, velho! Uh, veio a GKS, rapaziada. Aí sim! Vai, Curitia! Aí sim, velho. Olha que sorte, velho. Que sorte. Veio a arma que eu queria. Nossa, mano. Já era. Parei por aqui. Vale a pena continuar girando? Cara, eu já tenho uma KN44 lendária, então... Pra mim não vale a pena. Se eu der o nó no giro aqui, com toda certeza eu vou pagar 1.400 CP na ICR. Que pra mim não vale a pena. E depois, se eu não me engano, 1.800 CP pra pegar a KN44. Mas eu já tenho uma KN44, então vamos excluir ela aqui. Já vou lá testar contra os bots Zer aqui no modo contra todos. Vamos lá. Eu já vou ter equipando a brava aqui. Cara, eu vou mostrar pra vocês a KN44 que eu tenho. Por isso que eu... Aqui, ó. Já tá até aqui. Asas sombrias. Cara, ela é muito mais top do que aquela ali. Entendeu? Então, por isso que aquela KN44 ali eu descarto, tá? Vamos lá. Vou colocar GKS aqui, Unicórnio. Eu acho que eu não tinha umas skins bonitas pra GKS. GKS é meio esquecida aí no Quad Mobile. Mas vamos lá, rapaziada. Vou até excluir aqui porque acho que essa classe aqui é das antigas. Vou fazer a limpa aqui. Tentar montar a classe aí rapidinho pra vocês verem, ó. Mostrando as camuflagens de ouro, platina, damasco. Diamante ficou parecendo aquela SKS de prestígio que eu tenho, tá ligado? Ó, essa onolação glacial ficou bonita, eu achei, hein? Olha aqui, bem diferenciada. Então vamos lá. Vou montar uma classezinha aqui. É... Vou fazer isso. Vamos apanhar o monolítico aqui. Colocar bastante munição. 45 projéteis. Isso. Aqui eu acho que eu vou diminuir, rapaziada. Eu vou colocar isso, ó. Ah, tá. Colocando aquele ali, não posso colocar monolítico. Então, vamos colocar monolítico porque eu gosto do monolítico. Aqui tá precisando da granulada. 70. Aqui, deixa eu ver o que a gente vai colocar. Ah... Aqui vai ficar dando o respaldo laser. Mas eu vou colocar o laser. Talvez eu testo essa arma aqui na ranked do multijogador, certo? Então vamos lá. Tô muito feliz aí com a minha nova arma, tá, rapaziada? Eu vou estar testando ela aqui. Contra os bots. Talvez em breve eu traga um vídeo aí jogando com ela na ranked do multijogador, beleza? É só pra testar mesmo, pra ver como que é o efeito. Cara, você não tem noção. Praticamente eu peguei ela com dois giros, né? Tipo assim, gastei só dois CP. Depois eu vou confirmar quantos... Eu tinha quatro mil CP, né? Quatro mil e um. Eu vou ver quantos CP sobrou aqui pra mim que eu nem reparei. Mas, cara, super feliz aí de ter pegado ela, velho. Era... O foco era ela. Eu não queria a Kayane 44. Bom, vou testar aqui rapidinho só com outras botiseiras. Ó, inspeção da arma. Cara, essa GKS Unicorn é linda. Ó, mira de ferro. É, é tipo o efeito da... Ô, WG, pina não. Tipo o efeito da... QXR, tá ligado a QXR? Só que aqui XR explode e fica tipo um duende. Sabe? Cara, essa arma tá gostosinha de jogar. Tá tirando 49 de dano na cabeça e 32 no corpo. Caraca, mano. Essa arma tá forte, hein? Ô, é impressão minha ou essa arma tá forte, hein? Nossa, eu gostei, hein, rapaziada. 16 kills aí direto. Cara, arma linda demais, velho. Sério mesmo, eu gostei. E ô, eu me surpreendi, rapaziada. Porque essa SKS tá... Essa GKS... GKS tá muito forte. Acho que eu falei o nome errado várias vezes. GKS pra SKS. Então esse daí foi o vídeo. Vamos lá. Vamos conferir quanto CP eu gastei aqui. É óbvio que eu obtive reembolso de CP com dois giros ali. Mas eu acabei pegando a GKS no oitavo giro, certo? Deixa eu pegar o reembolso aqui. E depois... Ó, reembolso de 520 CP, tá? Ó, 520 CP. Eu vou apagar a mensagem aqui. Já peguei o reembolso. Então vamos lá. Vamos. Vai, Fih, fecha. Eu gastei 1.620 CP, rapaziada. 1.620 pra pegar essa GKS. Valeu a pena? Sim, rapaziada. Valeu a pena. Foi muito boa aí. Tipo assim, tive sorte, né? Eu obtive reembolso em dois itens, né? Aí eu paguei aqui pra pegar o personagem. Querendo ou não, uma skin de personagem. E depois a GKS. Cara, pra mim valeu muito a pena. Top demais. Então... Ah, não contou pro prestígio. Beleza? Não contou pro prestígio. Talvez pegando a KN44. Possa contar, certo? Muito feliz. É isso aí. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.